O Neto Brau chegou, pra tocar no paredão É o Brau, mancha céu Música nova A novinha tá, a novinha tá, a novinha tá Tá doidinha pra sentar, a novinha tá, a novinha tá A novinha tá, tá doidinha pra sentar Senta devagar, vai sentando vai, gostosa Essa aqui é a música nova do Brau Senta devagar, senta devagar, senta devagar E agora é com força gostosa Senta com raiva, senta com força Senta com raiva, senta com força Senta com força, senta com força, senta com força Senta com força e machuca Oi, isso aqui é pra paredão Aumenta aí, ó Senta devagar, senta devagar Johnny Cell, boy do paredão Senta devagar, senta devagar Senta devagar, senta pra não machucar Vai sentando vai, vai sentando vai Paredão, chamozinho, segue lá o canal no Youtube Senta devagar, senta devagar A novinha tá, a novinha tá A novinha tá, tá doidinha pra sentar A novinha tá, a novinha tá A novinha tá, tá doidinha pra sentar Senta devagar, vai sentando vai Paredão, paulão Diego da 300 Senta devagar, senta devagar Senta devagar Senta com raiva, senta com força Senta com raiva, senta com força Senta com força, senta com força Senta com força, senta com força Senta com força e machuca Oi Eletrônica de qualidade É na Original Uses Segura no Instagram Senta devagar Senta devagar E.H. Soluções Senta devagar Senta devagar Senta devagar Senta pra não machuca Jão do Paredão Proprietário das óticas nordeste E toda Terezinha e região Sei que tu gostar do brabo Quando eu te pego essa sanha Na frente do Paredão Toma a bota da ladrão 120 BPM Existe a maior onda Toma 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 Isso aqui é pra bater no Paredão Toma 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 Neto Brau tá na área, bebê Quebra Toma 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 Neto Brau chegou Pra bater no Paredão Mancha Mancha Cell Johnny Cell Paredão Charmosinho Segue lá o canal no Youtube Gerson Paredinho Descabaça RJ Multimarcas Alô Rafael Sei que tu gostar do brabo Quando eu te pego essa sanha Na frente do Paredão Toma Bota Da ladrão 120 BPM Existe a maior onda Toma 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 Isso aqui é pra bater no Paredão Toma 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 Espetaria frango no grau na rua 13 do Parque Alvorada Toma 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 Boa Toma Toma Toma, toma Neto Brau tá na área, bebê Quebra! Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ontem tive um sonho com você E só de lembrar eu fico meladinha E só de lembrar eu fico meladinha Sonhei que nós tava junto nessa cama No seu quarto, seu batano bem gostoso E eu fumando baseado Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma nesse rabo Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma Só gostosa do caralho Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma nesse rabo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma nesse rabo Estoura e mancha céu Johnny Cell Diego da 300 Quebra! Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma nesse rato Toma, 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 toma Toma, 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 toma Só gostosa do caralho Ontem tive um sonho com você E só de lembrar eu fico meladinha Ontem tive um sonho com você E só de lembrar eu fico meladinha Sonho aqui, nós tava junto nessa coma No seu quarto, seu atorna bem gostoso E eu fumando baseado Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma nesse rabo É o Brau Vem com o Brau, vem, vem Quem é Brau? Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma nesse rabo Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma Só gostosa do caralho Academia Clube Fitness A maior academia de toda, Timó Respeita Quebra Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma nesse rabo Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma nesse rabo Original Users Original é na Originals Paredão Charmozinho, segue o canal no Youtube Gerson Paredinha Descabaça Jeff Cortes EIJ Multimarcas Espetaria Frango no Grau, no Parque Amorada Ontem tive um sonho com você E só de lembrar eu fico meladinha Ontem tive um sonho com você E só de lembrar eu fico meladinha Sonhei que nós tava junto nessa cama No seu quarto, seu atano bem gostoso E eu fumando baseado Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma Toma nesse rabo Toma, 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 toma pra você Toma, 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 sua gostosa do caralho Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma nesse rabo Rói do Paredão, PRK em Salão Paulão Ontem tive um sonho com você E só de lembrar eu fico meladinha Ontem tive um sonho com você E só de lembrar eu fico meladinha Só retina, estava junto na sacoma No seu quarto, seu atano bem gostoso E eu fumando baseado Toma, 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 toma PH Soluções, Jó do Paredão, óticas Nordeste Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma nesse rabo Que encantos, decorações A maior decoradora de Timó Que encantos, Paulo Bebidas No Parque Alvorada Respeita, quebra Toma, 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 toma pra você Toma, 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 toma nesse rabo O Nilson Pagodão, Felipe Produções Tá no comado, respeita o homem Johnny Cell, Mancha Cell PRJ Multimarcas, alô Rafael PR Carnes, alô Paulão As novinhala da favela, tá ligado que não basta As novinhala da favela, tá ligado, desenrola O Zap ela não quer passar Mas se for o Pix, ela quer na hora Toma, Pix, toma Toma, Pix, toda, para Toma, Pix, toma Toma, quebra, vambora Toma, Pix, toma Isso aqui é swing do bravo, hein? Toma, Pix, toma Toma, Pix, toda, para Toma, Pix, toma Toma, gostosa Que swing é esse, pai? Pra tocar no paredão Toma, Pix, toma Toma, Pix, toda, para Eletrônica Eletrônica de qualidade É na Original Users Segue lá no Instagram João do Paredão Proprietário das óticas Nordeste Em toda Terezinha e região Espetaria Frango no Grau Na Rua 13 do Parque Alvorada Diego da 300 As novinhala da favela Tá ligado, que não Mas que as novinhala da favela Tá ligado, desenrola O Zap, ela não quer passar Mas se for o Pix, ela quer na hora Toma, Pix, toma Toma, Pix, toda, para Toma, Pix, toma Toma, toma Toma Academia, Clube Fitness Que encantos, né, corações Felipe Produções Felipe Produções Esse é meu produtor, rapaz Respeita Toma, Pix, toma Toma, Pix, toda, para Vai, dá um charmozinho Segue lá o canal no Youtube Gerson Paredinho Descabaça GF Cortes Boy do Paredão PH Soluções Neto Brown chegou Pra bater no Paredão Se é música nova O metrô Tem alguma bet aí? É pra fortalecer Mancha céu GF Cortes Joguei no bet pra pegar essa novinha Apostei tudo Que sua pepeca é minha No Insta abri uma enquete Anda de lancha ou de jet Recebei a Gruta Azul O que hoje a noite promete Vamos transar ou fazer amor Se divertir ao custo do bet Bet Vem bet Vem com força no boquete Vem com força no boquete Vem com força no boquete Daquele jeito Quebra Eletrônica de qualidade É na original Segue lá no Instagram Diego da 300 Vem com força no boquete Vem com força no Vem com força no Daquele jeito Bet Gostosa Gostosa Johnny céu Paredão Charmozinho Segue lá o canal no Youtube Gerson Paredinha Descapaça BRJ Multimarcas Alô Rafael João do Paredão Proprietário das óticas Nordeste Em toda Terezinha e região Espetaria frango no grau Na rua 13 do Parque Alvorada Joguei no bet Pra pegar essa novinha Apostei tudo Que sua pepeca é minha No Insta abri uma enquete Anda de lanche Ou de jet Reservei a gruta azul Porque hoje a noite promete Vamos transar Ou fazer amor Se divertir ao custo do bet Bet Vem bet Vem com força no boquete Vem com força no boquete Vem com força no Isso aqui é pra tocar em todo o paredal Tá ligado? Quebra Isso aqui é o brau Não confunda Vem com força no Vem com força no Quebra tudo Felipe Produções Liga e contrate Vai Leve o brau pra sua cidade Neto brau oficial Segue o Instagram BH Soluções BH Soluções Perde Carnes Alô Paulão Boy do Paredão Neto brau Neto brau chegou A viola é nervosa A viola é nervosa A viola é cabulosa É mais um hit que a galera gosta Neto brau tá no comando do seu paredão E a novinha obedece Ela joga rabeto no chão Vai 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 no chão com o rabetão E a novinha obedece Ela joga a rabeto no chão Aê Chegou Vai no chão Vai Vai no chão Vai no chão com o rabetão Vem com o brau Vem Vem Isso aqui é pra paredão rapaz BR Carnes Alô Paulão A viola é nervosa A viola é cabulosa É mais um hit que a galera gosta Neto brau tá no comando do seu paredão E a novinha obedece Ela joga a rabeto no chão Vai no chão Vai no chão Com o rabetão Que swing é esse pai? Respeita Quebra Vai no chão Vai no chão Com o rabetão Vai no chão E a novinha obedece Ela joga a rabeto no chão Gerson, paredinha desse cabaça GF Cortes RJ Multimarcas Alô Rafael Espetaria Frango Nugral Na rua 13 do Parque Alvorada Vai no chão Vai no chão Com o rabetão Boy do paredão Diego da 300 Eletrônica de qualidade É na original Cusers Segue lá no Instagram João do paredão Proprietário das óticas Nordeste Em toda Terezinha e região BH Soluções Essa é mais um Dubral Pra tocar em todos os paredões Mancha céu Eletrônica de qualidade É na original Users Segue lá no Instagram Paredão Chamozinho Segue lá o canal no Youtube Essa novinha enlouquece qualquer um Geral para a prólia Ela tremendo o bumbum Essa novinha enlouquece qualquer um Geral para a prólia Ela tremendo o bumbum Prepara e novinha Chegou o seu momento Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo De unicel Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Chega só o paredinho da escapaça Treme 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 Gostosa Vai tremendo Vai tremendo É mais um pra tocar no paredão RJ Multimarcas da rua Rafael Espetaria o fogo no grau Na rua 13 do parque Alvorada Essa novinha enlouquece qualquer um Geral para a prólia Ela tremendo o bumbum Estoura aí Boi do paredão Prepara e novinha Chegou o seu momento Vai tremendo Daquele jeito Na frente do paredão Vem com o brau vem Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Chefe Cortes BR Carnes Amor Paulão Tieta 300 João do paredão Proprietário das Sóticas Nordeste Toda Terezinha E região BH Soluções Neto Brown Chegou A tocar no paredão Repertório novo Estoura e mancha Céu Johnny Céu RJ Multimarcas Paredão Chamozinho Segue lá o canal no Youtube Pai O que é que eu vou fazer Se ela quer me dar Eu não posso negar Eu vou ter que pegar Vou 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 Colocar Eu vou 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 Colocar Vou 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 Colocar Gostosa Vou 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 Colocar Vou 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 Colocar Vou Colocar Vou Colocar Vou Colocar Vou Colocar Espeita Espeita Jessa Paredinha Escabaça Jeff Cortes Vou Vou, vou, vou colocar Eu te faço feliz Tô chupando ela com balinho de ice cream Tô chupando ela com balinho de ice cream Tô chupando ela Tô chupando Tô chupando ela com balinho de ice cream Tô chupando ela com balinho de ice cream Estoura essa porra no paredal, rapaz Eu tô chupando ela com balinho de ice cream Tô chupando ela, tô chupando ela Gostosa! Eu tô chupando ela com balinho de ice cream Tô chupando ela com balinho de ice cream Tô chupando ela, tô chupando ela Ela é tônica de qualidade É na hora de usar, segue lá no Instagram Tô chupando ela com balinho de ice cream Já tô vendo isso aqui batendo em todo o paredão Estoura aí, boy do paredão Espetaria frango no grau no parque Alvorada PR Carnes, alô, Paulão Diego da 300 PH Soluções O que é que eu vou fazer se ela quer me dar? Eu não posso negar Eu vou ter que pegar Vou, vou, vou colocar Vou, vou, vou colocar Tá gostoso, tá gostoso Tá gostando, tá? Vou, vou, vou colocar João do Paredão, proprietário das Ocas Nordeste Tudo é Terezinha e Região Chegou sexta-feira, ela vai descer do salto Chama as amigas pra fechar no paredão A tropa inteira concentrada na maldade Esperando dela fazer a posição Atenção novinhas Chama suas amigas, suas talentosas Ao som do solinho quero bem apresentar Bota o bumbum pra balançar Bota o bumbum pra balançar, vai! Bota o bumbum pra balançar 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 Já balançou o bumbum, quero ver mais uma vez Bota o bumbum pra mexer Bota o bumbum pra mexer Quebra! Mancha céu Johnny céu Chegou sexta-feira, ela vai descer do salto Chama as amigas pra fechar no paredão A tropa inteira concentrada na maldade Esperando dela fazer a posição Tá ligado, né? É o brau Chama suas amigas, suas talentosas Ao som do solinho quero bem apresentar Bota o bumbum pra balançar Bota o bumbum pra balançar, vai! Bota o bumbum pra balançar BH soluções Bota o bumbum pra balançar Bota o bumbum pra balançar RJ multimagas, alô Rafael Já balançou o bumbum, quero só mais uma vez Bota o bumbum pra tremer Vai tremendo, vai! Vai tremendo, vai! Coxa! Coxa! Bota o bumbum pra tremer Diego da 300 Eletrônica de qualidade É na Original Cousers Segue lá no Instagram Gerson Paredinha Descabaça Espetaria Frango no Grau Na Rua 13 do Barre Alvorada O do Brau chegou Pra tocar no Paredão Esse aqui é repertório novo É mais um do Brau Mancha céu Johnny céu João do Paredão Proprietário das óticas nordeste Em toda Terezinha e região Ô mulher, eu te faço uma pergunta Uma pergunta indecente Como é que cê geme? Como é que tu geme? Ô mulher, eu te faço uma pergunta Uma pergunta indecente Como é que cê geme? Como é que tu geme? Gêmea pra mim e vai 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 Gêmea pra mim e gostosa Gêmea pra mim e vai Vai, chamei que vai, chamei que vai Vai, vai Diego da 300 Vai, vai Isso aqui é mais um dubral pra tocar em todo o paredão Estoura aí, Gerson Paredinho da Escabaça Jeff Cortes RJ Multimarcas, Alô Rafael Oi do Paredão Ô mulher, eu te faço uma pergunta, uma pergunta indecente Como é que cê geme? Como é que tu geme? Ô mulher, eu te faço uma pergunta, uma pergunta indecente Como é que cê geme? Como é que tu geme? Geme pra mim e vai, geme pra mim e vai Ai, ai Geme pra mim e vai, geme pra mim e gostoso Ai, ai Geme pra mim e vai, vai chamei que vai, vai chamei que vai Ai, ai PRK, Alô Paulão Ai, ai Isso aqui é mais um dubral pra tocar em todo o paredão Estoura aí Paredão, chamo assim, segue lá o canal no Youtube Espetaria Frango no Grau na Rua 13 do Parque Alvorada Eletrônica de qualidade é na Original Users Segue lá no Instagram PH Soluções PH Soluções Foi, foi, foi